Se você gosta de doces, você vai adorar essa receita. Eu vou fazer a melhor mousse de chocolate do mundo. E o melhor é fit. Eu vou utilizar 6 ovos e vou começar separando as claras das gemas. Agora eu vou bater as claras até ficar em ponto de clara em neve. Esse é o ponto das claras. Elas estão bem firmes. Depois de reservar as claras, eu vou adicionar 6 scoops de Carbolift às gemas e bater até triplicar de volume e ficar bem fofinho. O Carbolift é uma ótima opção para substituir o açúcar e pode ser consumido por crianças e diabéticos. Agora eu vou derreter 4 barras de Chocolift com 3 colheres de sopa de óleo de coco e eu vou colocar no micro-ondas de 15 em 15 segundos até ficar bem derretido. Agora eu vou colocar a mistura do Chocolift com óleo de coco junto com as gemas do Carbolift e bater até incorporar bem. Agora eu vou ir incorporando aos pouquinhos as claras em neve ao creme com o Chocolift. E está pronto! Viu como é fácil? Agora é só colocar nos potinhos que você vai servir e levar para a geladeira por mais ou menos 2 horas. Agora eu vou finalizar com flor de sal e avelãs, mas você pode usar o topping de sua preferência. Se você gosta de receitas práticas e saudáveis, se inscreve no nosso canal. Bora comer? Gostinho de casa de vó.